E já de volta do nosso comercial, então vamos cumprimentar a minha convidada de hoje, muito especial, que é a Franciele Carla Mendonça Fernandes, empresária. Tudo bem contigo, Fran? Tudo bem, e você, tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Que bom que você aceitou vir no programa. É uma honra, uma honra com certeza ser convidada e estar aqui hoje, poder falar um pouquinho. Vamos falar então da sua empresa. Você era de Umarama, foi para Curitiba ou era de Curitiba e veio para Umarama? Eu era de Umarama, né? Morei aqui muito tempo, fui embora para Curitiba, fiquei muito tempo lá e depois voltei para cá de novo, porque para mim a cidade é linda, tem um estilo de vida gostoso, né? Mais tranquilo. Tem, mais tranquilo, mais sossegado, dá uma freada, uma desacelerada, né? Verdade. Na gente, na nossa vida, na correria. Você sempre foi empresária ou não? Não, eu sempre fui vendedora, que é quase a mesma coisa, né? Mas eu sempre fui vendedora, praticamente a minha vida inteira, mais de 10 anos de vendas, então eu sempre trabalhei nessa área. Quora que é a sua área de venda? Eu vendi de tudo. Já vendi calçado, já vendi roupa, já vendi carro, já vendi imóvel, já vendi de tudo um pouco. Só no plano funerário, o resto. Claro que não tinha como, né? Dar a outra, tinha que montar um negócio também para trabalhar com a venda do teu produto. É, verdade. É porque daí a gente consegue, assim, eu digo que nem todo mundo que cria é bom para vender e nem todo mundo que vende é bom para criar, né? Então, assim, eu nasci para as vendas e Deus me deu esse dom maravilhoso nos brownies, né? Que é hoje o meu carro-chefe e a gente tem que aproveitar os dons que Deus nos dá. E você só faz brownie, então? A nossa base para tudo é brownie, né? Então, a gente tem hoje o Copo da Felicidade, que é um dos mais vendidos nosso, né? O carro-chefe. Esse é uma miniatura, a tacinha da felicidade, que é uma miniatura do Copo da Felicidade. Olha o espetáculo, o capricho, eu fiquei apaixonada, até eu estava comentando com a equipe, foi assim, que bonito para você presentear o seu amor, né? Muito lindo. O capricho com morango, chocolate. Esse vai Nutella, morango, brownie e o nosso creme branco, que é um espetáculo. Eu tenho clientes que falam assim, eu cheguei pelo brownie e fiquei pelo creme. Então, o creme é muito diferenciado, assim, nada muito doce, bem, né? Bem moderado. Bem moderado, bem delicado. E é isso que nós queremos. Eu sempre falo que eu gosto do doce, mas tem que ser aquele doce controladinho, né? Aquele doce que você come, que arde a sua garganta, do excesso do açúcar, né? Então, ela tinha comentado comigo. Ainda bem que hoje eu comi pouco, então eu vou poder saborear. E também, olha de que forma que ela vende. O pacotinho, né? O cartuchinho, que muita gente fala, né? Então, aqui, aqui tem dois, três... Aí tem cinco brownies, tradicional. É, para a semana inteira. Minha equipe vai se deliciar hoje. É hoje que nós vamos sair da dieta. Gente, olha só o capricho dela, né? E de embalar e vender. E nós vamos estar falando, então, sobre essas delícias aqui. Gente, mas é muito show. Parabéns, viu, Fran? Obrigada. Pelo capricho, pelo carinho. Esse é o nosso brownie tradicional. Aquele com cafezinho, com refrigerante, uma aguinha com gás. Olha que delícia. Tá salivando, chão? Sorvete, viu? Olha, a aposta certa. É. Gente, olha só. Então, hoje nós estamos com a vida doce. Esse é o dos nossos lanches também. Pois é. Você faz lanche também. Meu marido. A gente trabalha só, eu e meu marido, na lojinha, né? E daí a gente tem os lanches lá também, que são os smashes. Que é uma novidade também, é um diferencial, né? Que a gente trouxe pra uma hora. E nesse lanche vai o quê? Pra gente ficar com mais vontade ainda. Olha, o smash, ele é basicamente o conceito de pão, carne e queijo. É basicamente isso. Então, assim, o smash, ele é uma técnica utilizada pra fazer um hambúrguer na hora, na chapa, que forma uma crostinha salgadinha e crocante por cima do hambúrguer. Então, ele é um hambúrguer mais fininho, mas ele é, assim, o sabor dele é fora do comum, assim, é totalmente diferente. Calma, gente, calma. Daqui a pouquinho a gente passa o endereço. Calma, você que está me salivando, como eu. Calma aí. Então, vamos lá. Então, vamos. Aqui tem muitas perguntas pra Fran, mas como que começou tudo? Quando que você começou a produzir e a vender? Saiu da área de só de vendas e montou o seu negócio? Comecei a produzir. Há uns três anos atrás, mais ou menos, né? A gente trabalhou durante muito tempo numa mesma empresa, então, há uns três anos atrás, nós começamos a... A nossa empresa, que a gente era terceirizado, né? A gente trabalhava terceirizado, perderia uma das faixas onde mais dava retorno, né? Financeiro. Sim, sim. E pra nós não começaria mais continuar nessa empresa. Então, eu comecei a orar, pedir a Deus um direcionamento, de onde eu poderia ir pra não depender mais de empresa, né? Depender só de mim mesmo pra tocar o barco e fazer as coisas acontecerem na nossa vida. E orando e pedindo a Deus uma direção, eu recebi uma resposta de Deus que seria os copos da felicidade. Que na época eu fazia uma outra receita, era a receita aprendida, né? Que eu fiz um cursinho lá rapidinho, então aprendi uma receita e coloquei em prática. E comecei a vender assim. Como eu já tinha CNPJ por conta da terceirizada, coloquei no iFood e disparou. Começou a vender bastante lá em Arealcária, do lado de Curitiba, né? Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho lá. Só que na época nem tinha o brownie. Na época a gente colocava o bolo, né? Então, que hoje é conhecido como bolo de pote. Ah, bolo de pote. Mas na época a gente chamava de copo da felicidade. E daí eu fui estudando, fui desenvolvendo e assim, eu vi que o meu gosto não era só em provar o doce, mas em fazer o doce, né? Só que eu não sou do doce tão doce, sabe? Eu gosto daquele mais 50% cacau, um pouco mais pro meio amargo. E daí comecei a estudar, estudar, estudar. Fui fazendo curso, fazendo curso. Daí fui até pra fora do estado, né? Pra aprender mais sobre. Fiz cursos de fora também. E daí fui aperfeiçoando, aperfeiçoando. E hoje eu cheguei na receita que eu tenho do creme, que é a minha receita, não é uma receita aprendida, né? E do brownie eu consegui chegar na receita que a gente tem hoje. Que também mudou quando eu mudei aqui pra Humoarama. Por conta do calor. É. Aqui é bem diferente a temperatura Humoarama Curitiba, com certeza, né? E a tua empresa, você tem mais ou menos há quanto tempo? Faz uns três a quatro anos. Entre Curitiba e Humoarama. Três a quatro anos, né? Entre Curitiba e Humoarama. Por aí. Isso. E por que a mudança de Curitiba pra cá, que você já até comentou, né? Sim. Que até eu achei interessante que ela comentou que tudo que ela fazia em Curitiba, ela veio pra cá e foi tudo de uma forma diferente. Você teve que se reinventar com o trabalho. Se reinventar. Por quê? Então, eu tive que primeiro aprender de novo como a parte das vendas, isso tendo mais de dez anos nas vendas, mas eu tive que reaprender porque como o público-alvo é diferente do que eu tinha lá, então eu precisei reaprender essa área também do marketing, da venda e as receitas não davam certo aqui. O brownie principalmente não dava certo aqui por causa da temperatura, porque lá era muito fresco e aqui era muito quente, então não dava certo, ele ficava duro, então eu tinha que fazer meu brownie às duas, três horas da manhã aqui em Humoarama pra conseguir ter o mesmo resultado que eu tinha lá, por conta da temperatura. Aí eu tive que desenvolver de novo uma nova receita pra conseguir chegar no brownie que eu tenho hoje, que eu trabalho hoje, que funciona aqui, que funciona lá, que funciona em todos os lugares, né? E qual a propósito da sua empresa hoje? Olha, hoje a gente trabalha, quando eu comecei, eu comecei pela parte financeira, mas hoje eu falo que a gente entrega além de doces, a gente entrega sentimento pra todos os nossos clientes, doces, porque hoje a gente entrega um pedido de desculpa, hoje a gente entrega um pedido de namoro que a gente já entregou, hoje a gente entrega um parabéns, um felicidade, sabe? Hoje a gente entrega mais do que doce, hoje a gente entrega o sentimento da pessoa que tá enviando, sabe? Ou daquela que tá buscando, porque ninguém busca comer um doce tipo assim, eu vou fazer um pedido hoje lá, ah, só porque, sei lá, só porque eu quero. Porque, normalmente, ou você tá muito feliz e quer um doce pra comemorar, ou você tá muito triste e quer um doce pra aquele afeto, pra aquele afeto, né? Então, assim, eu já atendi muito cliente que chegou e falou assim, é da felicidade mesmo esse copo? Porque hoje eu tô tão triste, eu quero realmente ficar feliz. E eu falo, pode comer, pode comer, porque, olha, vai trabalhar na sua vida. E a gente já ora junto, né? Já manda oração junto. É verdade. Né? Já fala, ó, Senhor, muda, toca a vida dessa pessoa e muda pra melhor. Sabe, você estava comentando anteriormente a respeito, né? De querer abrir uma empresa e você conversar com Deus e... Bom, se todas as pessoas pensassem assim, eu também penso assim. Quando você vai fazer um negócio, tem algo em mente, ore, fica de joelho esperante ao Senhor, converse com Ele pra que Ele te dê direção e coloca tudo pra Ele, tudo. E vai orando e aguarde, porque pode ter certeza que Ele vai te dar o que é correto, o que é certo. Exatamente. É a resposta que você precisa, né? É a resposta que você precisa, Ele vai te dar. Você só tem que dar atento. Tá atento àquilo que Deus te fala, os sinais, principalmente. Exatamente. Fique bem atento, sereno e fica aguardando a resposta do Senhor, que é bastante interessante. Bom, quais os principais desafios dessa profissão? Olha, eu creio, Tamiris, que hoje, assim, o maior desafio é você se manter. Se manter no comércio. Se manter no comércio, se manter atualizado sempre, porque as pessoas estão buscando isso cada dia, eles estão buscando coisas novas, diferentes, né? Não sempre a mesma coisa, o mesmo sabor, o mesmo... Assim, quando a gente fala de culinária, a gente tem a ver com além da comida, do arroz, do feijão, do doce, né? A gente tá falando de você buscar um acalento na comida, né? Então, quando você come, você busca um acalento, né? Seja ela doce, seja ela salgada, você busca isso. Então, o mais difícil hoje é se manter no mercado, porque vem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, só que não o mesmo sabor, mas é a mesma coisa, né? Então, se manter no mercado hoje é a parte mais difícil, sabe? Ser reconhecido, ser conhecido, ser respeitado no mercado onde você trabalha, né? Na área onde você trabalha. Isso é muito difícil, assim, pra profissão. A gente tem que estar sempre evoluindo, né? Evoluindo, exatamente. Se reciclando, procurar sempre novidades no mercado. Sempre novidades. Agora, o teu browner, por exemplo, ele é o de chocolate, tem gente que faz com sabor café, como que é? O nosso é o cacau, né? Ele é o cacau 50%. Por isso que é, por isso a delícia. E é isso, você está certíssimo, você está no caminho certo, porque hoje as pessoas estão em busca de uma alimentação mais saudável. E o cacau é muito importante, muito importante mesmo. Principalmente pra tua saúde, viu? Então, ela está no caminho certo, ela se preocupa com o seu espiritual, mas ela se preocupa também com a sua saúde. Você está no caminho certo, Fran. Com certeza. Obrigada. Você é formada em gastronomia? Não sou formada em gastronomia. Fiz muitos e muitos cursos. Agora eu estou fazendo faculdade de gastronomia, né? Estou no processo ainda da faculdade, mas não sou formada ainda em gastronomia. Mas fiz muitos cursos, assim, até desenvolver a criatividade dentro da confeitaria, né? Da culinária. Exatamente, sim. Porque daí você tem o dom e você tem que desenvolver aquilo. Mas isso não quer dizer que você não precise estudar, né? Não precise estudar pra se aperfeiçoar, pra saber mais sobre. Então, eu não sou formada, mas eu estou no caminho pra me formar. E as tuas receitinhas são assim, receitinhas de família, é aquela receitinha que você foi jantar lá na casa da amiga, ela fez um docinho pra comer alguma coisa, você comeu, você gostou, como que é? Não. A minha família, a minha mãe é zero em alimentação, em comida. Ela não gosta de cozinha, ela não gosta de nada disso. Tem muita gente que não gosta. Ela faz, mas ela não gosta de fazer. Ela mora em Curitiba, meio lá, meio cá, né? Porque ela fica um tempo lá, fica um tempo aqui. Sônia. Sônia, dona Sônia, um abraço pra senhora, que Jesus abençoe grandemente. Quero mandar também meu beijo, meu abraço já também, pra Ana Rodrigues Berra e toda a família que acompanha a gente lá de Curitiba. E também pro Valdir Rodrigues, que acompanha a gente. Anitta Rodrigues também, que acompanha a gente sempre. Se liga. Nós temos, nós temos, nós temos pra tudo que tem lugar. Nós temos em Angola, Japão, Portugal. A todos vocês, um nosso beijo, nosso abraço e muito obrigada por fazer a nossa companhia sempre. São Paulo, Estado de São Paulo, é tudo de bom. Então, a mãe não gosta de cozinhar. Não. E as minhas amigas também não. Você tem irmãs também? Tem uma irmã, ela faz pra comer, ela até gosta mais que a minha mãe, mas não é... Mas você que se destacou no assunto. Pois é. Falar pra você assim, olha, eu amo cozinhar também não é, mas eu gosto do resultado final. Eu digo que eu sou um designer alimentício. Então, eu gosto do final, sabe? De olhar ele pronto, de ver ele bonito, de encher os olhos, sabe? Eu gosto disso. Estudar pra ter uma receita boa, delícia, que a maioria aprove, porque a gente não é 100%, né? Nunca é, mas se a gente consegue agradar a maioria, tá no caminho certo, né? Verdade. Antes, nós estávamos falando até a respeito de se manter no comércio, né? E a concorrência, como que fica pra você? Olha, a concorrência, eu acho assim, é saudável ter concorrência. Mas ter concorrência é desleal. Desleal total. A gente tem alguns problemas, já teve alguns problemas hoje, assim, já faz um tempo que a gente não tem mais, mas a gente já teve alguns de pessoas pedirem, darem nota baixa, só pra... E a gente saber que é concorrência, sabe? Então, assim, fora isso, eu acredito que tem tanta criatividade, tem tanta coisa nova pra trazer pra Moarama. E o Moarama é um mercado tão aberto pra receber novas propostas, sabe? Eu acho que tem tanto campo que seria tão legal se a pessoa trouxesse pra cá algo diferente, né? E, às vezes, as pessoas olham e falam assim, nossa, tá dando certo com ela, eu vou fazer também, que vai dar certo, entendeu? E não é bem assim, sabe? Porque, assim, o dom que você tem não é o mesmo que o meu, sabe? Então, se eu nasci pra fazer brownie, eu nasci pra fazer brownie. Ninguém olha pro céu e fala assim, Deus, qual é a minha profissão? E espera que Deus diga que você nasceu pra fazer brownie, né? Mas a gente tem que saber aquilo que Deus deu pra gente e utilizar, fazer com excelência, né? Então, esse é o meu papel, sabe? É adoçar vidas. Então, eu entendi isso como propósito pra minha vida, sabe? E eu digo assim, pras pessoas procurarem os seus propósitos, né? Procurar aquilo que você sabe fazer de melhor. Que você se identifica. Que você se identifica, que você sabe fazer de melhor. E apostar naquilo. Não é porque tá dando certo pra fulano que vai dar certo pra você, sabe? Então, busque fazer o melhor. Até porque não se mantém, né? Quando você não faz aquilo que você ama, que você nasceu pra fazer, você não consegue se manter. Não é verdade? É verdade. Porque chega um tempo, você enjoa, você não quer mais. Não faz mais parte. Então, assim, a concorrência é boa. Eu provo de todo mundo. Provo aqui, provo fora. Onde eu vou, eu provo doce. Tô o tempo todo comendo, o tempo todo provando doce. Né? Mas é... Mas é... Concorrência vai existir hoje e sempre, né? Sempre vai existir. Sempre vai existir. Se é uma concorrência saudável, é ótimo. Fora que eu digo sempre assim, ó. Tanto eu quanto meu marido, né? Que meu marido faz os lanches e eu faço. A gente costuma estar perto de pessoas que fazem a mesma coisa que a gente. Porque é uma ajuda mútua, sabe? Porque, assim, eu entendo também que não sou só eu que tenho esse dom, né? Tem mais alguém que tem. Então, a gente pode trocar ideias, né? A gente pode trocar. Então, tem muita gente lá no meu Insta, muita gente que eu converso, que faz doce, sabe? E que a gente consegue trocar uma ideia legal. Olha, pega adesivo aqui que é mais barato. Embalagem ali que é mais barato, sabe? Olha, essa embalagem aqui é legal pra tal dia. Então, a gente tem essa troca, sabe? Legal, sabe? Então, a concorrência, ela é boa pra te fazer crescer sempre. Com certeza. E trocar essa experiência legal, sabe? Mas tem que ser uma concorrência leal. Leal, sempre. Porque tem muitas pessoas que sabem que o produto, vamos falar assim, sabe que o meu produto é bom, mas ela vai falar mal. Ela vai querer me desbancar, né? Mas quem já experimentou o produto que eu faço, sabe que não é ruim, né? Fica feio pra quem falou mal. Eu vou para o comercial e volto com a Fran pra gente continuar nesse bate-papo. Já voltando do nosso comercial, vamos continuar conversando a minha convidada de hoje. Pra você que está chegando em casa agora, da universidade ou da lanchonete, né? Está chegando do trabalho. Eu estou conversando com Franciele Carla Mendonça Fernandes, da empresa Santo Browne. Bom, eu já fiz várias perguntas aqui pra ela. Mas você que está chegando em casa agora, eu vou pedir pra ela repetir uma situação que eu já falei pra ela, final de semana eu tenho que ir lá experimentar, né? E vamos falar o que o teu marido faz mesmo? Smash Burger. Ele é especialista em Smash, que é a técnica do hambúrguer ali diferenciado, menorzinho, mais fininho, mas com uma croxinha salgadinha, crocante. Não é aquele que você tem que abrir um bocão de jacaré pra poder comer? Se bem que a gente tem, viu? A gente tem até no Icfome. Aquele que você come que você se lambuza gostoso. No Icfome a gente tem até com oito hambúrgueres. Então você pode montar do seu jeito, olha o diferencial. Você pode montar do seu jeito o seu Smash. Ah, dá pra montar? Dá, dá pra montar do seu jeito. Uma racha-conta no Icfome. Tipo assim, o buffet? Tem o buffetzinho? Não, você monta por lá mesmo. Direto no Icfome, você entra lá e coloca... Ó, Icfome me patrocina, hein? Icfome, coloca lá, racha-conta, daí você vai e monte o seu Smash. Aí você pode colocar de dois a oito hambúrgueres, pode colocar alface, pode colocar tomate, tomate grelhado. A gente tem esse diferencial, né? Pode colocar mais queijo, se você gosta de mais queijo, que a gente trabalha com o cheddar fatia, que é aquele processado, não é aquele de bisnaga. Então ele é mais gostoso, sabe? Então você pode montar do seu jeito, até com oito hambúrgueres. Daí sim, fica difícil. Ô delícia! Ô delícia! Eu até estava comentando assim, hoje comi muito pouco, estou com fome. Então ir falando tudo sobre isso aí é danado, né? Mas eu pedi para que ela repetisse até o que ela já tinha comentado a respeito da profissão do esposo. Que ela trabalha com doce e ele trabalha na parte do salgado. Viu só, gente? Vale a pena lá conferir. Pega o seu amor e vai lá, vai com a família. Agora, né? Principalmente aí que estamos chegando essa época da noite. Então, de ir para a praça, ver a casinha do Papai Noel, a Sil fazendo toda essa decoração na cidade. Breve, gente, loguinho, loguinho, a nossa cidade estará um must. Então, não precisa esperar também a iluminação da cidade. Pode ir lá comer antes, tá bom? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Todos nós temos um diferencial. E você até falou qual é o seu. Você trabalha com doce? Essa pergunta aí, até eu montei para você. Porque quando eu viajo, é interessante isso. Eu não vou falar assim, quando eu viajo de ônibus, por exemplo, porque às vezes eu prefiro mais viajar de ônibus, que é de carro. Que é mais tranquilo. Que dá aquela paradinha, né? E geralmente a gente vai lá e pega um docinho. E daí, você também é disso? Todo lugar. Sério? Aonde eu vou? Aqui em Humorama, eu peço dos outros lugares doce, aonde eu vejo que é um doce diferente. Para você experimentar ou porque você está com vontade de comer aquele tipo de doce? Não. Na maioria das vezes é para experimentar. Então, eu pego para experimentar. Porque a minha visão sobre um produto, né? Vamos supor, a minha visão sobre um limão, eu consigo fazer do limão algumas opções de doce. E às vezes a minha mente não vai além disso, né? Então, eu só consigo enxergar essas três opções de doce que dá para fazer com o limão. Quando eu viajo e vejo em outro lugar, vejo coisas diferentes, que eu consigo fazer com o mesmo limão, é mais interessante ainda. Porque daí eu trago para o brownie. Então, eu estive lá na Mesa São Paulo, né? Agora, esses dias, pelo Sebrae. Muito obrigada, Sebrae. Sebrae, sempre com a gente também. Então, daí eu estive lá e provei o tiramisu. Um tiramisu de lá, que é uma menina que é focada só no tiramisu. Eu comi uma vez, faz muito tempo. E a gente trouxe isso para o brownie. Daí a gente faz um tiramisu de brownie. Agora, no fim do ano, para dezembro, a gente tem ele como prato de natalino. Então, a gente vai ter... A gente já tem um escondidinho e a gente vai ter o tiramisu de brownie. Ao invés da base ser de biscoito, ele vai ser a base de brownie. Ele é, né? Já está disponível já para compra. Então, eu sempre provo em lugares diferentes e trago para a brownieria aquilo que eu consigo experimentar. Agora, já que você está falando assim, a gente está falando de natal. Você, se as pessoas quiserem para natal, se quiserem presentear, fala um pouquinho a respeito. Se dá ou não dá? Dá, nós fazemos de tudo um pouco. Inclusive, hoje até vai ter um desfile, né? E a gente vai levar as lembrancinhas do desfile. Então, são mini coraçõezinhos de brownie que servem como lembrancinha. Então, hoje a gente tem as lembrancinhas, que são esses mini coraçõezinhos. Casamento, fecha de aniversário. Fecha de aniversário. Inclusive, a gente atendeu esses dias alguém que se formou, né? Então, a mãe fez uma festa para ela que se formou e queria servir uma sobremesa diferente. Então, foi os brownies cortados em pedaço que ela vai servir com sorvete. Então, assim, você pode fazer um... tem uma imensa, uma vastidão de coisas que dá para você fazer com brownie, né? Então, a gente vende para todo tipo de evento. Então, a gente atende desde um pedido de namoro, que é uma tacinha, um copo. Muito bonito. É, eventos grandes, que daí, né, com 300, 400 browninhos, mini browninhos, os brownies com sorvete. Daí, a gente manda o brownie. Chá revelação, né? Vai o brownie e a pessoa compra o sorvete na cor do sexo do nenê. Ai, que chique! Sorvete rosa, sorvete azul. E daí, serve na hora ali, o pessoal fica sabendo o que é o sexo do bebê. Olha, que lindo! Então, a gente tem muitas opções bem legais e agora, para o Natal, a gente está com rocambole de brownie, de doce de leite, de limão. Olha a mistura, limão com uva verde. Maravilhoso! É? Maravilhoso! A gente está com rocambole, está com tiramisu de brownie. Isso é uma novidade na empresa? Novidade, a gente sempre traz novidade. Então, a gente muda o cardápio pelo menos uma vez no ano, né? Então, a gente tira alguns produtos, coloca novos. Agora, a gente mudou, acho que em julho, se eu não me engano, o cardápio. E daí, a gente teve o lançamento da nossa palha italiana de colher, que foi um sucesso e está sendo um sucesso. Está todo mundo amando, assim, a palha italiana de colher, que não vai brownie. Não vai. Não vai brownie, mas vai o nosso brigadeiro mole de chocolate meio amargo. Então, está sendo um sucesso. Então, a gente sempre está mudando o cardápio, né? Para estar trazendo coisa nova e deixando as que o pessoal mais gosta, né? Verdade. Mantendo no cardápio. Então, a gente sempre tem coisa nova. E esses dois são lançamentos agora para o Natal. Que ótimo! Ouviu? É bom a gente começar a coerçar assim, né? A gente está sabendo das novidades. Se eu chegar lá na sua empresa hoje, eu querer 40 brownie. Está tudo prontinho? Corto na hora. É? Corto na hora. Até uma quantidade eu consigo. E daí você corta tudo. Isso, que lá a gente tem brownie todo dia, né? Então, assim, se você quiser um copo todo dia, todo dia eu vou ter. Se você quiser brownie todo dia, todo dia eu vou ter, né? Mas, de preferência, ligar e fazer a encomenda. Mas, se for acima de 40, de 30, né? Daí eu preciso que peça um dia antes, pelo menos, né? Porque a gente, como a gente faz brownie praticamente todo dia, né? Então, todo dia a gente tem lá para ofertar, né? Mas, quando é uma quantidade um pouco maior, daí eu preciso de um pouquinho de antecedência. O brownie vai fermento? Não, brownie não vai fermento. Brownie não é bolo, gente. Exatamente, porque tem gente que faz, né? Com fermento. Tem, mas não é brownie. Daí é bolo. Daí é bolo. Fica a dica. É bolo. Bolo de chocolate. Vai fermento, é bolo. Não é brownie. Daí é bolo de chocolate. Sabe o que é uma coisa simples e que o pessoal, a maioria não sabe, assim, que não vai? Eu ouvi até uma conhecida falou esses dias, assim, nem tudo que te parece simples é simples para outra pessoa. Então, é legal você falar, né? Então, isso é uma coisa bem legal que você perguntou, porque ele não vai fermento e as pessoas não sabem. É, porque eu já vi uma pessoa fazer brownie de caneca, por exemplo, e colocar fermento. Mas é bolo de chocolate. Sabe você falando assim, porque eu até te perguntar, né, das inspirações, de onde que vem, né, tudo isso, né? A criatividade, você é aquele tipo de empresária que vai dormir e fica pensando, eu poderia fazer assim, eu acho que daria certo. Se eu colocasse esse ingrediente junto, será que daria certo, né? Uma raspinha de laranja no meu brownie, será que daria certo? De limão, um suquinho de laranja. Você é dessa também? Sou dessas, eu, assim, a minha mente trabalha muito mais de madrugada do que durante o dia, né? Ela dorme com a agenda na cabeceira da cama. Basicamente, né? Isso até é um pastor que falou uma vez, fala sempre durma com uma caderneta e uma caneta. Eu sou assim. Porque as melhores ideias vêm de madrugada ou durante um sonho. Mas que a gente pensa melhor à noite. Pensa melhor, é o silêncio, eu acho, né? É o silêncio. Então, assim, eu sempre estou ali, anoto, agora é o celular, né? A gente vive com o celular, então anota ali no celular. E, às vezes, eu estou assistindo, eu, gente, eu vivo de comida e chego em casa e assisto comida. Então, assim, eu vejo comida quase que 100% do meu tempo, assim, né? Então, você vê, ó, hoje a gente trabalha das 11 da manhã até as 11 horas da noite. Então, são 12 horas de jornada dentro da lojinha, né? E eu chego em casa, eu vou assistir ainda a Sabor e Arte. Que é só comida. Então, às vezes, eu pego até algo que é uma mistura de uma comida salgada e testo na doce. E dá certo. E dá certo. E dá certo. Então, assim, aí, às vezes, não dá certo, né? Daí, só descarto, né? Mas dá certo. Então, assim, é muito legal a gente poder criar, né? E, assim, eu tenho minhas expedições, né? Eu tenho pessoas que são de São Paulo, de fora do Brasil, de... São Paulo, hoje, é a capital da gastronomia, praticamente, né? Porque é um dos lugares onde você encontra de tudo, né? De tudo. Então, a gente traz um pouquinho disso, assim, e eu assisto direto muita coisa e eu estudo muita coisa. Então, sempre que eu tenho, eu anoto, testo, vejo se fica bom. Aí, igual eu falei pra você, dou pros motoboys lá, pra eles testarem, que eles são o meu test-drive. Eles já devem adorar trabalhar com você. Né? Eu acho que eles nem vão pelo dinheiro, vão só pelo browninho, né? Brincadeira, mas é... Mas é verdade, mas é bom. É uma delícia. Eu vejo... Você falou assim, a gente faz aquilo é simples pra gente, mas quem está vendo, não é fácil pra ela. Eu vejo isso até mesmo pelos biscoitos sem glúteos e lactose que eu faço já há muito tempo. E a minha equipe adora. Eu também gosto, quando eu tenho vontade de comer um doce, eu como biscoitinho. Então, a minha receita, eu criei ela há muito tempo, e daí eu vi uma receita meio aparecida, mas só que duas xícaras e meia de açúcar. Na minha receitinha, eu faltando um dedinho pra completar uma xícara de açúcar. Então, eu já não coloco muito. E eu acho que ele fica, assim, o doce suficiente para o meu paladar, né? E muitas mulheres falam assim, Tamires, eu fiz a receita, mas não deu certo. Ela ficou muito farelenta, ela ficou esquisita. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Daí eu não sei o que ela colocou, às vezes, demais, né? Mas tudo tem a sua quantia certa. Muita gente fala assim, ah, você fez aquele biscoito sem glúteos e lactose, mas você colocou margarina. Mas sim, tem a margarina sem lactose e tem a vegetal também, né? Eu, pra falar bem a verdade pra vocês, eu não uso margarina em casa, né? Mas eu já fiz muito biscoito com a vegetal. Mas hoje, eu gosto de fazer com óleo. Aquela xícara normal que você toma café de manhã, você coloca metadinha de óleo só. Eu uso um óleo melhorzinho, mas se você não tem, você pode usar o comum também. Mas muitas pessoas não acertam. Fala assim, ah, eu não acerto a mama, não sei o que. Às vezes, se é da nossa cidade, fala assim, olha, quando você tiver um tempo, me avisa que você vem me buscar e eu vou pra sua casa e eu faço na sua casa. Eu já fiz isso, sabe? Então, lá na casa da Ilda, por exemplo, eu, né, do Orsalim, eu já fui fazer o biscoitinho e a gente vai. Eu já fui em vários lugares e faço. Agora, quando é fora da cidade, daí não dá, né? Então, é isso, né? Às vezes, as pessoas não se ajeitam. É, mas sabe que às vezes não dá certo? Porque realmente não... Ó, lá na loja, eu monto os copos e meu marido monto os copos. O produto é o mesmo, a gente monta na hora. Saiu o pedido, a gente já faz na hora e já envia pro cliente. Então, você nunca vai pegar um copo com sabor de geladeira, porque ele é montado na hora. É feito tudo na hora, né? Então, assim, o produto é o mesmo. O brownie sou eu que faço, o creme sou eu que faço. O morango, por exemplo, já tá lá, né? Já vem do produtor e o chocolate é o mesmo, o Nutella. Só que quando ele monta, eu tenho cliente que fala assim, ó, não foi você que montou. É. Sabe? Então, eu falo assim, ó, parece que o sabor nem é o mesmo. Então, às vezes, é realmente a mão mesmo, né? Que não se adapta a esse tipo de produto, mas se adapta a outro. Tudo é uma questão de teste, né? Sim, mas tem aquela situação. Nós também costamos ajeitar a coisinha, né? Eu não sei fazer brigadeiro, você acredita? O meu brigadeiro é uma receita minha que eu consegui desenvolver pro meu tipo de cozinha, porque eu não sei fazer brigadeiro, igual as outras fazem. E tem gente que faz brigadeiro com uma facilidade, hein? Nossa, eu já tentei, hein? Um a cinquenta receitas. Acho que foi uma das poucas coisas que eu fiz na minha vida. É o tal do brigadeiro. Eu não sei fazer. Muito pouco. E quando eu vou na festinha de criança, vocês acreditam? Eu gosto de comer brigadeiro. Eu sou que nem criança, eu vou direto no brigadeiro. Eu também. Eu adoro bolo de festa também. Oh, como é gostoso, gente. É uma das coisas que eu mais gosto. E tem ido muito pouco ultimamente nos últimos anos. Mas eu gosto. Fran, deixa eu ver se eu fiz todas as perguntinhas. Bom, pra gente encerrar. Projetos futuros. Ela já falou de um monte de novidade. Projetos futuros. Olha, a gente tem bastante projeto aí nas mãos de Deus, principalmente, né? Mas um deles a gente tem vontade de abrir uma fabriquinha pequenininha dos brownies mesmo pra atender supermercado e tal, e tal, né? Levando os nossos copos pra mais gente em mais cidades. Porque o pessoal de fora, né, às vezes de Cruzeiro do Oeste, Caraíma, Iporã, às vezes quer, não tem como, né? Porque não tem como a gente fazer entrega lá, né? Então, assim, a gente quer fazer essa parte e a gente tá com um projeto também bem legal pra trazer pra Moarama, que é uma feira gastronômica só ligada à gastronomia. Então, vai com variados tipos de... Que Jesus abençoe. Amém, amém. Que a gente tá no caminho. Eu tô junto com uma parceria com uma amiga, a Saminha, e uma empresária fenomenal aqui de Moarama, que é a Samanta, do Polidense, e conhece? Ela é muito querida. E a gente tá junto nessa e tentando trazer aqui pra Moarama, né, a gastronomia e a arte junto, né? Então, a gente quer trazer uma feira gastronômica aqui pra Moarama e... A boa alimentação e... E a arte. Que maravilha, né? Então, a gente tá... E a saúde tá na certa. É qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. Então, a gente quer trazer outros sabores, né? De fora, daqui, de produtores rurais. A gente quer, sabe, inserir eles no meio, porque é muito difícil, por exemplo, um produtor rural que tem banana, né? Faz um doce maravilhoso de banana, mas não consegue vender, porque ele tá lá no sítio, né? Então, ele só consegue distribuir a banana. Sendo que com o doce, ele poderia, né, de repente, ter um lucro até maior, né? Então, assim, só que ele fica escondido, né? Porque é produtor rural. Então, a gente quer trazer esses produtores rurais pra Moarama, colocar eles pra vender os seus produtos, aquilo que faz em casa, sabe? E conseguir mostrar o que tem de bom aí no interior, sabe? Nos sítios, né? Nas fazendas. Então, a gente quer, assim, abraçar mesmo a causa da gastronomia e da arte aqui no Moarama, assim, sabe? Eu acho que Deus coloque as preciosas mãos sobre o assunto. Amém. E já colocou. Porque o assunto é bom, é tudo de bom. Bom, eu quero agradecer carinhosamente por você ter vindo no programa, por ter aceito o meu convite. Eu estava bem ansiosa pra ela vir no programa, mas tinha o dia certo também, que ela poderia vir e deu tudo certo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente, você, a sua família e os negócios. Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade. Eu creio que hoje eu não estou representando só o Santo Brownie, só a Francielle, mas eu estou representando muitas mulheres que estão dentro de casa, fazendo seus produtos, né? Às vezes com tanta dificuldade. Com tanta dificuldade, não são tão... Não tem a oportunidade de serem mais vistas, né? Então eu acredito que eu estou representando todas elas aqui hoje e dizer que você pode sempre acreditar em você, que você pode fazer tudo aquilo que você tem vontade diante dos projetos de Deus pra sua vida, mas você pode, acredite que você pode. Amém. E pode mesmo. É acreditar. Tenha fé. E sempre converse com Deus sobre os seus projetos. Conte pra Ele quando você tem alguma coisa em mente, né? Isso é muito bom. Bom, que Deus abençoe. E até uma próxima. Amém. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.